Boa tarde, meus amigos da Equipe 1. Ramon Antunes aqui. Hoje eu estou numa casa que eu, particularmente, sou apaixonado. Estamos aqui na região da Pampulha, no condomínio Recanto das Braúnas. O condomínio é fantástico, com poucas casas, e nós temos aqui essa bela casa que você vai conhecer hoje. Vamos lá conhecer a casa que vale muito a pena. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E eu vou te falar, eu sou tão fã dessa casa que eu acho que eu vou botar uma cláusula no contrato que quem comprar vai ter que me chamar para o churrasco, hein? Vocês vão conhecer e vão ver por quê. Vamos lá. Bom, vou começar aqui pela entrada de pedestre do imóvel, né? Que além de ser linda, é muito simpática. Tem aqui um abrigo, né, em caso de chuva. E tem essa porta de entrada aqui, que é por onde nós vamos começar a visita. Dá para ver aqui também que tem uma área extensa de jardins aqui na frente da casa, tá vendo? Então tem uma área extensa de jardins, muito bem conservado. Nós já estamos no inverno, né? Você está vendo que eu estou de blusa de frio. Mas olha, tem uma área de jardim muito bonita. E a casa, ela foi a recém-pintada. Então ela está com a pintura toda nova, está muito bem conservada e prontinho para quem for começar a morar. Nós vamos começar pela sala de estar e de jantar. Quero que você venha aqui para você poder conhecer. E uma das coisas que eu gosto aqui é o seguinte. Essa sala de estar aqui, ela tem um pé direito duplo. Então ela tem um pé direito que proporciona esse conforto na casa, né? Então aqui dá para ser uma sala de estar com um painelzão aqui. E toda a área de sofá aqui, enfim, um estar bem confortável. Nesse outro ponto aqui, nós temos uma sala de jantar, que também é mega confortável. Por quê? Porque aqui nós estamos do lado da cozinha. Então a cozinha está nesse caminho de cá. Mas antes de eu mostrar a cozinha, tem um outro detalhe nesse imóvel que eu gosto de mostrar. E que muita gente pergunta. Este imóvel nós temos uma suíte aqui no primeiro piso. Então se tiver uma dificuldade de locomoção, ou mesmo quiser fazer um escritório reservado, aqui nós temos um espaço para isso. Vem comigo que eu vou te mostrar essa suíte daqui de baixo. São quatro quartos, né? Eu tenho duas suítes e outros dois quartos que dividem o mesmo banho social. Começando aqui, nós temos a primeira suíte. E eu gosto de mostrar que todos os quartos estão equipados com ar-condicionado. Então esse é um primeiro quarto, e que tem um visual muito legal, que é para a área externa do condomínio. Então eu quero mostrar para vocês, mostra aqui, Vinícius, a área do condomínio que é essa paz, olha. Aqui você já consegue enxergar a vista, que tem uma paz danada aqui no condomínio, uma tranquilidade incrível. Então quem mora aqui é geralmente quem gosta de tranquilidade, muita paz, muita serenidade. O condomínio tem árvores aqui centenárias, então é bem legal. Então, pessoal, aqui, o banheiro, assim como todos os outros, são muito espaçosos. Eu gosto de mostrar aqui a área do banheiro. Você tem aqui, então, a área da pia, a área aqui da bancada, e temos um box muito espaçoso. Vem comigo que eu quero mostrar aqui. Você tem aqui um box de banho extremamente generoso, muito espaçoso mesmo. Então, essa é a primeira suíte que eu estou mostrando para vocês, que fica no andar de baixo. E vamos lá, que nós só estamos começando. Vem cá. Então, gente, a gente já terminou, já mostrou aqui a sala de estar, jantar, e a primeira suíte que fica no piso de baixo. Então, quem tem dificuldade de locomoção, não pode subir escada para o segundo nível da casa, é sensacional. E agora eu vou mostrar para vocês um ponto alto dessa casa, que é fenomenal. esta varanda, gente. Mineiro gosta de varanda, mineiro gosta de vista, gosta de contemplar o verde. Olha que varanda bacana e espaçosa. E olha o visual que você tem no fundo da varanda. Você tem um visual de jardim com árvore frutífera, que tem jabuticaba, tem mexerica, tem acerola, tem limão, tem tudo. E aqui um piscinão maravilhoso. Então, daqui você pode estender, só a rede ficar aqui contemplando, né? Depois eu vou mostrar para vocês a cozinha, que é mega espaçosa. Vou mostrar aqui a sala de estar aqui também, dos brinquedos de criança. Mas vem comigo conhecer essa área externa, que é a área mais legal dessa casa. Olha só. Eu vou parar aqui antes de ir para a área do churrasco, porque é o seguinte, aqui nós temos uma piscina muito linda. Quem dera se estivéssemos aqui de noite para eu ligar as luzes, para você ver que lindo que isso aqui fica à noite. Piscina com bar molhado. E aqui é uma piscinazinha infantil, mas rasinha para quem tem criança, né? Uma outra coisa legal é que nós temos coqueiros aqui na margem da piscina. Então você tem uma sensação de praia, você tem uma sensação de verde maravilhosa, tá vendo? Tem coisa melhor do que você estar nadando na sua casa, do lado de um belo verde desse aqui, um pomar lindo como esse? Vamos conhecer a área da churrasqueira agora, que aqui também é uma área que a galera curte demais. Todo mundo que eu trago aqui quer correr aqui, olha. Olha. Gente, isso aqui é para quando você quiser fazer o seu churrasco, você quer fazer a sua recepção, seus amigos, sua família, e você tem esse belo espaço aqui, olha. Você pode deixar ele todo fechado, é que eu deixei ele todo aberto, tá vendo? Mas ele pode ficar todo fechado em vidro, para proteger de chuva e de vento, para proteger do som, do barulho, né? Mas você tem todo esse espaço maravilhoso aqui, né? Você vai decorar a sua maneira, churrasqueira, aqui é uma espécie de uma sala de estar com TV, para botar show no YouTube, para botar karaokê, enfim. Você fazer o que você quiser nessa área aqui, com TV, sofá, e acomodar a sua família. Outra coisa interessante, olha que tamanho de bancada aqui de respeito que você tem dessa área de churrasqueira. Quer ver outra coisa que é interessante? Aqui de baixo nós temos um ponto de churrasqueira, então você pode botar a sua churrasqueira aqui. Se você filmar aqui, Vinícius, você vai mostrar que aqui tem o furo no granito, justamente para poder abastecer a churrasqueira. E aí você tem toda essa área aqui, linda, maravilhosa, de churrasqueira. Pode botar uma mesa aqui, pode colocar a mesa lá. Aqui nós temos uma outra coisa, que você vê pouco hoje nos apartamentos, ou nas casas, mas que é muito legal, que é um armário frigorígeno. E vou ligar aqui rapidamente só para você ver que funciona, funcionando para você poder gelar a sua cervejinha aqui, armário profissional. Vou deixar ligado, vou deixar ligado. Área de churrasqueira, aqui dá para fazer um belo do churrasco. Aqui nós temos o banheiro com vestiários, que eu gosto de mostrar aqui. Então agora que você já viu a área do lavabo, e tudo, do vestiário, daqui dá para você ter um outro visual aqui dessa área do churrasco, mas eu gosto de vir para cá. Olha que legal que nós temos aqui. Primeiro, aqui nós temos um spa com hidro. Estamos sem planta no momento, porque a casa acabou de ser pintada, nós estamos colocando à venda. Mas nós temos um spa e do lado aqui um jardim vertical. Então se você curte um jardim vertical bonito, com várias espécies, com orquídea e tudo, olha que legal para você poder ficar aqui. Basta você botar seu guarda-sol aqui e fique aqui tomando seu spa, com hidro, tranquilo. E aí tem esse charmezinho dessa ponte que passa por cima da piscina, e que nós vamos passar por aqui, e daqui dá para a gente pegar um outro ângulo aqui da área da piscina, que é essa área aqui do bar molhado, está vendo? Com a área do barzinho da piscina, que também é um charme maravilhoso. E por aqui, eu quero que você venha comigo, que você vai acessar aqui a área da sauna, que eu gosto sempre de mostrar que da sauna, eu vou entrar ali dentro, vai ficar apertadinho, daqui você vai me vigiar aqui. quando eu entro pela sauna, tranquilo aqui, para você tomar a sua sauna e descansar. E daqui dá para você dar um tibum aqui e sair direto dentro da piscina. Então... Muito legal, não é, gente? Você imagina você saindo da sauna, direto da piscina, passa aqui por baixo da ponte, já senta no seu bar molhado, perde o seu drink, dá para aproveitar demais essa área externa, essa área de lazer desse imóvel. É muito bonito mesmo. Então, além da piscina, além da área do churrasco, todo esse verde que a gente tem aqui, eu olho esse espaço que eu já imagino os vasos grandes de planta nesse verde, né? Então, assim, é muito legal. Outra coisa que eu gosto de mostrar também, porque eu gosto de mostrar alguns pequenos detalhes, já tem os furos aqui para poder botar a tela de proteção para criança. Então, se você tem criança que quer colocar proteção, já está tudo prontinho. Vem comigo que eu vou mostrar agora para vocês o pomar, que também é muito lindo esse pomar, super bem cuidado. Aqui nós temos amora, nós temos mexerica, que por sinal está com o pé carregado de mexerica, nós temos limão, nós temos acerola, nós temos jabuticaba, e a jabuticaba já está madura. Ó, não vou comer agora, não, senão não vou aguentar falar. Gente, e aqui toda essa área de contemplação da casa, tá vendo? Bastante jardim para você ficar aqui, ó, sossegado, contemplando a sua casa, enfim, ficar em família, fazer aqui um piquenique debaixo da sua árvore, né, debaixo desse pergolado, quer plantar aqui uma parreira, enfim, esse espaço é seu, né, esse espaço aqui é seu para você aproveitar da maneira que você mais gostar, né. E aí, aqui também tem uma áreazinha, um apoio do jardim, que eu vou mostrar para vocês. já trouxe gente que deu a sugestão daqui ser um canil de cachorro também, tem espaço para isso, mas aqui hoje é usado como um apoio de material de jardinagem, de piscina e tudo mais, tá? E agora nós vamos voltar aqui para mostrar para vocês a cozinha, que eu não mostrei ainda, né. Pega daqui para você ver, olha daqui o visual dessa casa, só lembrando, esse aqui é um terreno de mil metros quadrados dentro de um condomínio fechado na região da Pampulha, tá? Porque o condomínio fechado, casa fora de condomínio tem demais, mas se você preza pela segurança, esse aqui é o lugar, com poucos moradores, né? Vem cá para vocês verem, olha que lindo o visual que dá dessa área externa da casa, né? Para o vídeo não ficar muito longo, porque afinal de contas a casa é grande demais, vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora a cozinha, que é uma cozinha grande, é uma cozinha de respeito, é uma cozinha linda, mas antes de eu entrar aqui para a cozinha, eu quero, Vinícius, que você mostra aqui que aqui é uma área de apoio, eu falo que é o apoio da babá, que aqui é uma área de quartinho para botar um tatame aqui, botar brinquedo de criança, mostra para eles lá, então aqui é uma área de apoio, que as crianças, quando você tem criança novinha, fica todo mundo aí, dá para ser um escritório também, né? E fica muito próximo dessa área de varanda e da área externa, beleza? E aí quando a gente vem para o lado de cá, a gente tem essa big, cozinha maravilhosa, olha aqui para você ver que cozinha sensacional, quanto espaço que eu estou dando aqui dentro, gente? Eu não sei se você consegue perceber no vídeo o espaço dessa cozinha, uma bancada gigante, nós temos aqui o visual todo para a área externa, então você está cozinhando aqui, precisa passar, tirar gosto para lá para fora e tal, dá para você ver, aqui nós temos uma área que dá para botar um mesão bacana, inclusive está até aqui uma luminária aqui, botar um mesão bacana aqui para tomar café da manhã, para aproveitar com a família, e com esse visual do verde. Outra coisa que essa casa também tem, ela é muito privativa, de fora, ninguém enxerga aqui dentro dessa casa, eu tenho uma cozinha linda, de respeito, espaçosa, o cara que é grande anda aqui, consegue dar passada larga. Eu vou mostrar para vocês aqui que tem uma dispensa aqui também, que tem um armário, mas dá para botar mais prateleira, para botar mais mantimento. Então agora nós vamos mostrar o piso, superior, o segundo nível da casa, e aí vocês vão ver o espaço que a gente tem. Voltando por aqui, saindo da cozinha, nós vamos voltar para a sala de estar, que dá para a rua e jantar, que dá para fazer aqui também. E vamos subir aqui essas escadas que eu chamo de escada flutuante, que ela dá essa impressão de estar flutuando, para a gente poder vir aqui para o segundo nível. Chegamos aqui no segundo nível, tem esse espaço aqui, que eu já vi muita gente falar, e aliás, o antigo proprietário usava isso aqui de escritório. Então você põe uma mesinha aqui, faça o escritório seu home office aqui em cima, na área íntima da casa, com o visual para a rua liberado. Então aqui a gente chega para poder apresentar os quartos. Lembrando que um quarto lá embaixo e três aqui em cima. Esse aqui é o primeiro quarto, vamos entrar aqui nesse quarto. As janelas, de maneira muito interessante, elas são de quina, para poder ter um aproveitamento melhor, e todas elas com essa vista bem legal do condomínio, e todos os quartos, com exceção do lado de baixo, tem closet. Então vou mostrar para vocês aqui que esse quarto tem um closet, ele não é uma suíte, mas ele tem um closet aqui, que eu quero mostrar para vocês o espaço, está vendo? Então nós temos esse espaço aqui, que é de closet. E agora a gente vai ver o outro quarto, que é o espelho desse. Antes da gente conhecer o outro quarto, vamos passar por aqui, que eu quero mostrar o banheiro. Vamos ver o banheiro. Banheiro também espaçoso, com uma área de box generosa, então temos esse banheiro aqui muito espaçoso, que é para atender esses dois quartos. E vamos vir aqui para o outro quarto, com o closet também. Vamos lá. Ó, esse quarto aqui, esse ambiente, é o espelho do outro quarto. Opa, quase que eu bati minha cabeça aqui. Então esse aqui tem um outro quarto também muito bom, né? E que também tem a BNS aqui do closet. Vem cá para você ver. Então, deixa eu ver se, ó, acendi a luz, ó, ó o espaço do closet aqui também. Beleza? E por fim, né, depois desses três quartos aqui, depois desses dois quartos aqui de cima, nós vemos o quarto, né, a suíte principal, a suíte do casal. Que agora vocês vão ver porque eu sou fã dessa suíte do casal. Eu vou fazer uma medida para você ver aqui. Dá uma olhada. Cada passo meu tem um metro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete passos. Sete metros de comprimento desse espaço enorme aqui que cabe uma cama king, gente. Tem ar-condicionado, o visual aqui é da área de lazer da sua própria casa. Então tem todo esse espaço aqui. E além disso, sabe o que mais que tem? Tem uma antessala dentro do seu quarto. Olha aqui, você tem uma salinha de TV dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Aqui, eu já vi gente falar assim, eu vou botar aqui meu quarto videogame. Põe o quarto videogame aqui, não tem problema, né? Põe aqui o quarto, por exemplo, do berço, né? Você tem recém-nascido, um bebê, aqui é o quarto do berço. Ou mesmo, né, uma, uma, um estar íntimo aqui do casal dentro da suíte. Olha que legal. E aqui também nós temos o closet. Vem cá comigo que eu vou mostrar o closet. Ó, o espaço do closet muito legal. Ó, tem gaveta pra caramba, dá pra guardar coisa pra caramba aqui, ó. Ó, aqui tem sapateira que eu puxo aqui pra poder guardar sapato. Dá pra ter bastante sapato e bastante roupa pendurada aí, viu gente? Saindo aqui, o que mais que nós temos? O banheiro, né? Aí nós temos o banheiro aqui com duas cubas, né? marido e mulher. Nós temos aqui o box com bastante espaço e o espaço aqui, né, do banheiro que também é muito generoso, tá bom? Então, gente, olha que quarto bacana. E os quartos, não sei se vocês notaram, todos com ar-condicionado. Vem cá que eu vou mostrar também a vista do quarto. Vem aqui pra vocês verem. Olha que legal. Dá uma olhada nesse visual. Dá uma olhada se você acordar todo dia aqui, ó. E vem ver essa vista, que legal. Você tem a vista pra sua casa, com essa bela piscina, com esse pomar lindo, né, com todo esse verde. O condomínio tem muito verde também, é muito sossegado, né? Condomínio muito silencioso. Então, aqui é pra você aproveitar e ter paz. Eu só fiquei te devendo, que agora nós vamos lá rapidinho, lá pra baixo, que eu fiquei te devendo te mostrar a área de serviço e a garagem. Vem comigo. Vem comigo. Bom, chegamos aqui. Vamos mostrar agora também a área de serviço, que é uma área de serviço também espaçosa, né? Uma área de serviço aqui pra família mesmo, né? Bastante espaçosa. E aqui, a nossa saída pra área de garagem. Então, você pode entrar por aqui, você pode entrar pela portinha lateral, e você tem aqui uma área de garagem pra, certamente aqui, né? Quatro carros cobertos aqui, né? Nessa área. Certamente, dois cobertos, vai lá, né? E mais essa área aqui toda externa pra você parar. E uma outra coisa que às vezes o pessoal faz também, que é deixar o carro aqui parado em frente à sua casa, né? Super tranquilo o condomínio, não tem problema nenhum de você deixar o carro aqui, né? E olha a tranquilidade desse condomínio, gente. Esse condomínio aqui, ele é maravilhoso, tranquilo, né? E pra quem gosta de comodidade, de segurança, aqui na região da Pampulha, esse local aqui eu recomendo. Então, eu vou finalizar o vídeo a partir daqui, né? Pra mostrar essa casa linda desse lado de cá, e te convidar pra você vir conhecer. Eu tenho certeza que se você gosta de morar bem na região da Pampulha, né? Em condomínio fechado, eu sei que tem poucos condomínios fechados nessa região, o preço, né? Em vários condomínios disparou, mas aqui você tem uma bela de uma oportunidade. Lembre-se, terreno de mil metros quadrados, uma casa com quatro quartos e com todo esse lazer, né? Uma bela piscina, uma bela área de churrasqueira, um belo pomar e toda essa segurança aqui, tá? Então, me liga pra você vir conhecer, eu tenho certeza que você vai adorar. E não esquece não, no contrato eu vou participar do churrasco, hein? Um abraço! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti